Senhor, meu irmão, minha irmã, hoje sexta-feira, dia 2 de outubro, e assim quero colocar você e sua família em oração, buscando vivenciarmos esse mês missionário que tem como tema A Vida é Missão, e o lema Eis-me aqui, envia-me. Amém, queremos iniciar este momento traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos assim rezar a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Hoje também celebramos como igreja os santos anjos da guarda. E o Evangelho de hoje, então, é o de Mateus 18, 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem fez, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Falando um pouquinho da festa de hoje, dos santos anjos, No início, o culto dos anjos da guarda estava unido a São Miguel. A partir do século XVI, figura como festa própria em muitas igrejas. Os anjos são mencionados mais de trezentas vezes na Sagrada Escritura. Os evangelhos falam frequentemente dos anjos. Significativa é a passagem em que Jesus se põe em defesa dos pequeninos. Os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, como diz no evangelho de hoje. A respeito dos anjos da guarda, assim se expressa o Catecismo da Igreja Católica, no número 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. O famoso pregador, Moceut, dizia, Sejam felizes por ter amigos tão prestativos, intercessores, tão fiéis intérpretes, tão carinhosos. Assim são os anjos da guarda. E todos nós temos o nosso, né? Desde criança aprendemos que os anjinhos da guarda nos protegem. Nosso papai, nossa mamãe nos ensinaram a oração do santo anjo para proteger a nossa vida. Mas hoje o evangelho nos diz quem é maior no reino dos céus. E Jesus coloca, então, uma criança como sinal que o maior é uma criança, né? Que devemos ser como crianças para podermos entrar no reino dos céus pequeninos. Então, meus irmãos, não adianta queremos nos engrandecer, queremos ser maiores que os outros. Devemos ser humildes, pequenos, servidores. E assim peçamos a intercessão da Virgem Maria. Vim de Maria, chegou o momento. Falemos agora em todo tormento. Mãe compassiva, prestai-nos auxílio no sofrimento, na terra e no exílio. Se o mano-socorro vier a faltar, com o vosso sempre podemos contar. Jamais e cruzais da férvida prece, de quem de hogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que a grande é necessidade. Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora em todo tormento. Maria, mãe de Medianeira, de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. E os anjos da guarda sempre os protejam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.